Eu já tentei de tudo pra te esquecer Quase me convenci que não tem mais que ser Mas não tem jeito Tu sabes que me ama e tenta disfarçar Mas vejo em teus olhos não dá pra negar Teus sentimentos Ouça você só precisa saber O que eu mais quero na vida é você Faço louturas pra te conquistar Se for preciso ao mundo gritar Você é a minha vida Priscila, Priscila Você é a minha vida Princesa, Priscila Eu já tentei de tudo pra te esquecer Quase me convenci que não tem mais que ser Mas não tem jeito Tu sabes que me ama e tenta disfarçar Mas vejo em teus olhos não dá pra negar Teus sentimentos Ouça você só precisa saber O que eu mais quero na vida é você Faço louturas pra te conquistar Tipo preciso ao mundo gritar Você é a minha vida Priscila, Priscila Você é a minha vida Princesa, Priscila Princesa, Priscila Você é a minha vida Princesa, Priscila Você é a minha vida Princesa, Priscila Princesa, Priscila Princesa, Priscila Princesa, Priscila Legenda Adriana Zanotto